São José, um dos santos mais populares do Brasil, no município de Altos, localizado a 42 quilômetros de Teresina, foi realizada uma missa em devoção ao santo que é padroeiro da região nordeste. A igreja matriz de São José em Altos reuniu centenas de fiéis. Tanta admiração fez com que todos se emocionassem com a história de um dos personagens mais importantes da Bíblia. Podemos assim resumir que São José foi esse homem justo. É a única palavra que nós encontramos sobre São José na Sagrada Escritura. Diz que o José era um homem justo. Quando diz isso, nós dizemos todas as qualidades do ser humano. Então São José foi o pai adotivo de nosso Senhor Jesus Cristo, foi um homem justo e hoje é pai universal da nossa igreja católica. O respeito ao santo é demonstrado de várias maneiras. Muitos colocam nos filhos o nome do carpinteiro santificado pela igreja. Nasci no mês de março. Já sabia que em março é o mês de ser humano e é São José. Aí eu descobri que meu nome é homenagem a São José. Também a São Francisco, sou devoto de São Francisco da Chaga. Pai também muito devoto de São Francisco. Então, São José Francisco. Agora o senhor se sente muito feliz com esse nome? Muito feliz. José, operário, trabalhador. É homenagem ao santo operário. Nossa equipe foi até a fazenda São José, a dois quilômetros da cidade de Altos. Por lá, encontramos plantações de milho e arroz. O inverno, segundo os populares, é um milagre do santo, que foi exemplo de humildade e de entrega a Cristo. Eu tenho muita afinidade, eu tenho rezado muito para São José e sempre peço nas minhas orações muita sorte, saúde e felicidade.